Vamos agora começar a nossa conversa com o coordenador da Escola de Enfermagem, Venser Lau Braz, professor Gustavo Tomazini. Professor Gustavo Tomazini, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Sador Sonhos, Otávio. Sador Sonhos, ouvintes da Panorama FM, do programa Conexão Itajubá. Um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos. Professor Gustavo, nós estamos aí com o vestibular da Escola de Enfermagem, esse vestibular inovador agendado em andamento. Correto, Otávio. Nós já fizemos três das quatro provas, né? Tem sido muito bacana, nós já temos matrículas de aluno. Então a turma 61 já está sendo montada, né? E eu vim hoje divulgar que ainda tem vagas, para quem quiser dar tempo de se inscrever ainda para a última prova, para o último agendamento. Bom, repetindo, quem fez a primeira não pode fazer a última. Não, os alunos que foram reprovados, por exemplo, já vem aluno perguntar, não pode fazer. O programa visa o quê? Já está no edital. O programa visa que o aluno escolha uma data, mas o programa é um só. A seleção, evidentemente, acaba sendo uma seleção só. Agora, meu caro professor Gustavo, quem não conseguiu fazer a prova nessas etapas anteriores, apesar de ter marcado, mas por algum motivo não conseguiu chegar a tempo, esse pode se reescrever para a última prova? Depende da situação, né, Otávio? Então, por exemplo, tivemos uma aluna, por exemplo, que teve conjuntivite. Ela não estava apta a fazer a prova no dia, ela levou o atestado para a gente na secretaria, nós já remarcamos a prova dela para o dia 27. Nesses casos pode? Nesses casos, sim. Ou quem chegou atrasado por algum motivo? Sei lá, perdeu o ônibus? Seu justificável, ah, eu cheguei atrasado porque eu dormi, né, entendo que a pessoa também tem que ter uma responsabilidade, né? Mas isso é justo, dormiu, é justo. É, dormiu, né, 15 horas seguidas, né, evidentemente perdeu a prova, né? Não, Otávio, a pessoa tem que ter um compromisso também, até o próprio compromisso profissional da pessoa se espelha nessas pequenas atitudes que a pessoa já tem, não é verdade? Então, e a gente quer formar bons profissionais. Então, a triagem já começa por aí. Começa aí, né? Exatamente. Se querem um cumpridor dos seus horários, pelo mínimo. Dos seus horários, dos seus deveres, né? É o mínimo. Agora, evidentemente, vivemos em épocas de turbulência, né, de turbulência, perdão, né? Então, greves estão ocorrendo em todos os locais, de transporte. Verdade, verdade. Ah, teve uma greve de caminhoneiro, a gente veio, infelizmente atrasou a nossa chegada. Porque esse ano a gente está tendo uma surpresa, está vindo pessoas fazendo investigar de vários locais diferentes, né? Sempre veio, mas esse ano parece que o fluxo é mais, né? Então, Paraisópolis, Brasópolis, São José do Alegre. Então, assim, como a pessoa tem que se deslocar, às vezes, 20, 30 quilômetros para fazer a prova, um contratempo, né? A pessoa, sim, poderia justificar para a gente. O que eu alerto você, Otávio, e os ouvintes, né? Que isso é possível nos outros. Esse último vestibular nosso já não vai ser possível porque é o último agendamento nosso. Certo. Então, se a pessoa tivesse uma justificativa com um problema de saúde, morte familiar, como aconteceu no decorrer desses agendamentos, né? A gente remarcou tudo para o último. Professor Gustavo, como é que o pessoal está se saindo de maneira geral nas provas? Como é que está aí o índice de aprovação ou de reprovação? Está alto? Está na média? Está na média, sim, né? Chama atenção, muitas vezes, para a questão da redação. As questões de múltipla escolha, o vestibular é baseado em uma redação, que vale 100 pontos, e questões de múltipla escolha, que valem mais 10 pontos, né? Então, as questões de múltipla escolha, o pessoal tem, realmente, a maioria tem conseguido, né? Tirar o mínimo, o necessário para passar. Agora, a redação, realmente, é aquela coisa que barra o pessoal. A redação é dissertativa, não é isso? É uma dissertação, exatamente. Dissertação, ou seja, não é para você jogar tudo na primeira pessoa, que eu fiz, eu vi, eu acho. Isso, são aqueles erros que anulam praticamente todo o trabalho de uma redação, né? O cara faz uma redação na terceira pessoa, no finalzinho, né? Como eu disse, né? Aí joga todo o esforço que ele fez, joga tudo fora, né? Coisa simples, Otávio, colocar título numa redação, por exemplo. O meu caro Gustavo Tomazini, tem uma chamada que eu achei interessante no seu cartaz, que diz assim, seja enfermeiro, o mercado te espera. Então, o profissional pode atuar nas áreas hospitalar, saúde coletiva, saúde da família, docência, pesquisa, ter o seu próprio negócio, entre outras coisas. A demanda é muito grande, então, e a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de um enfermeiro para cada 500 habitantes. Essa recomendação, eu começo perguntando se você tem informação sobre se essa recomendação da OMS está sendo seguida na nossa região. Em nenhum país da América Latina. Olha só. Ou seja, nós temos carência de enfermeiros. Sim, toda América Latina tem uma carência muito grande, né? Se eu não me engano, na Europa estão se adequando a essa realidade. E, evidentemente, Estados Unidos, pela potência que é, já está mais ou menos nessa base. Mas, assim, na América Latina, não. Tem uma carência muito grande de enfermeiros. Portanto, tem outros profissionais tendo que fazer o papel do enfermeiro. Então, assim, isso é uma necessidade. E a enfermagem é uma profissão que, pelo modelo de sistema de saúde que nós temos, ela é cada vez mais valorizada. É cada vez mais necessária. Com certeza. Então, assim, a questão do profissional de saúde ter a sua formação adequada, tudo, e a questão também das leis que estão entrando. Então, nós temos leis que vão, já fizeram a proposta de 30 horas para o trabalho de enfermeiro. Então, piso salarial que vai ser, não me engano, 4,5, 5 mil reais. Então, essas leis, elas têm tudo para ingressarem, para entrarem, para serem aprovadas e entrarem em andamento nos próximos anos, próximo ano, próximos anos. Então, isso é um reflexo do reconhecimento da profissão de enfermagem. Quer dizer, então, quem entra num vestibular, quem entra num curso de enfermagem de nível superior é importante, a gente sempre frisar isso, né, professor? É curso superior de enfermagem. Ele, quando ele se formar, essa regulamentação já estará valendo. É possível, a gente está no Brasil, né, então a gente, você sabe, né. O Eduardo Cunha está lá ainda, né, então... Sim, sim, né, então, assim, tudo leva a crer que sim, porque tem um forte apelo popular, né, então nós acreditamos que sim. Eu friso, né, quem se formar, mas quem se formar bem, num bom curso de enfermagem, tá, porque o mercado também é extremamente seletivo, tá. Você conhece aquela historinha, tá, onde estão os melhores frutos? Nos galhos mais altos, né. Aonde a maritaca vai comer. Lá em cima. Então, né, evidentemente, quem quer realmente, né, pegar um fruto bom, vai ter que se esforçar bastante. Então, as inscrições estão abertas no www.ewb.br, tá. Lá no site vai ter o ícone chamado vestibular, a pessoa ingressa no ícone, eu falo com a pessoa, por favor, leia, né, o edital, né, leia os horários das provas, né, essa prova última nossa vai ser dia 27, que é sexta-feira, das 14h às 17h. Porque, às vezes, a prova é à tarde e o aluno aparece de manhã. Quando que eu começo a prova? Então, é 14h. Exatamente. O portão é aberto, zaz. Ah, o portão é assim, como é dia de aula, a partir de uma hora tá aberto. 13h já tá aberto, então tá bom. As pessoas podem fazer a inscrição presencial? Pode, pode sim, Otávio. Na verdade, né, dia 27, uma sexta-feira, até o dia 26, 25, nós estamos fazendo inscrições, porém, aí só na faculdade mesmo. Ok. Aí o aluno vai dia 25, dia 26, né, se ele não conseguir fazer pelo site, ou às vezes ele não tem computador em casa, ele se dirige lá na faculdade, a Udinéia, que é secretária, vai estar fazendo inscrição e ele já vai estar apto, né, a realizar a prova dia 27. Alunos que estejam nas ondas da panorama, candidatos que estejam nas ondas da panorama e queiram se inscrever, e não sabem aonde está a escola de enfermagem, aonde ela se localiza. Avenida Cesário Alvim, aqui em Itajubá, evidentemente, né, em frente à Santa Casa, melhor ponto de referência que eu posso dar pra vocês. É, do lado, né, bem ali. Isso, ao lado da Santa Casa, bem no centro da cidade, né. Então, dia 27, das 14 às 17 horas, inscrições até dia 26 na secretaria ou até dia 23 no site eewb.br. Legal. E está valendo também o processo, o Enem, né. Ah, sim, outra coisa que acontece, o aluno preenche a ficha de inscrição, né, não preenche o Enem. Aí ele vai mal na prova, ele liga pra gente, e agora, será que eu posso ingressar pela nota do Enem? Por isso que eu sempre alerto, Otávio, leio o edital, né. O aluno que por algum motivo é reprovado na avaliação, na prova, no vestibular, ele tem uma segunda chance que nós damos, que é a nota do Enem. De que, quais Enems? Os três últimos Enems. Os três últimos, tá. Então, 2015, 2014, 2013. E a escola de enfermagem também tem FIES, né. Sim, tem ProUni, tem FIES, tem todos esses programas, né. Pra auxiliar mesmo a entrada, né, o ingresso do profissional, da pessoa que esteja interessada. Perfeito. E eu falo pra pessoa, lute, né, porque é importante você ter uma profissão, é importante ter uma carreira hoje em dia, nesse momento de crise, é mais importante ainda, né. E é importante pro próprio país ter profissionais bem preparados. E a nossa ideia é preparar o melhor enfermeiro possível. Preparar o que é necessário pro mercado. Tá aí, inscrições abertas, então, pro vestibular da Enfermagem, da Escola de Enfermagem, vem ser Laubraz, uma das mais, uma das mais tradicionais e de maior qualidade aqui no país, não é só em Minas Gerais. E aí você aproveita as inscrições até o dia 26, lá na escola, e até o dia 23, pela internet, a prova é às 14 horas, hein, gente. Não vai bater lá de manhã cedo, não. Meu caro professor Gustavo Tomazino, foi um grande prazer, sucesso, hein. Obrigado, Otávio, o prazer é sempre meu, muito obrigado a todos. Conversei aqui com o coordenador da Escola de Enfermagem, vem ser Laubraz, divulgando o vestibular 2016, professor Gustavo Tomazino.